Olá a todos, sou Pilar Gomes, sou mestre em História pela Universidade de São Paulo, sou professora de História pela Rede de Ensino Objetivo, e hoje eu discuto com vocês nesse vídeo o texto Defensores da Causa do Brasil e da Sua Independência, Maçonaria e Independência do Brasil, do professor Alexandre Mansur Barata, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sei que maçonaria sempre parece algo muito misterioso, muito diferente, mas a maçonaria pode ser entendida, para além dos seus símbolos e das suas coisas mais misteriosas, como um dos muitos modelos de associativismo, sobretudo no século XIX. Quando a gente fala em associativismo maçônico, a gente fala de um associativismo que é um tanto diferente para grande parte das associações do começo do século, porque ela é uma sociedade iniciática, ou seja, você precisa ser convidado, passar por um rito de iniciação e seguir determinados códigos e determinados símbolos, mas ela se cumpre como uma associação como outra, com regras, conciliações e entendimentos. No caso da maçonaria brasileira, no período da independência, chama a atenção que grande parte dos principais atores políticos do processo de independência terem sido vinculados ao Grande Oriente do Brasil, ou a alguma loja maçônica, e esse processo é parte peculiar da formação desses atores, não porque a maçonaria tem exercido um papel ou uma relevância, mas por ser nessa fraternidade em que esses homens encontraram espaço para se encontrar, para dialogar, para debater ideias, tudo bem? Sobretudo porque essas ideias não estão restritas e a própria fraternidade não está restrita apenas ao Brasil, mas a todo o mundo atlântico. No caso do texto do professor Barata, pensando sobre os usos do ensino disso na dependência, nas salas de aula do país, a gente pode pensar com os nossos alunos sobre como debater os associativismos do saco XIX e como esse associativismo, essa associação de homens, de pessoas em geral, mas sobretudo de homens nesse período, funciona como uma criação de redes, de fidelidades, de amizades e como isso pode impactar no processo. Pode ser interessante expandir além do texto para pensar sobre a própria ordem, sobre a participação dela nas muitas independências da América, porque eles participam com uma certa frequência, e desmistificar e entender. A gente sempre sabe que sempre tem alguém que vai falar, mas é maçonaria. É importante para que a gente tire os mitos sobre o tema dos alunos, mas também debater qual é o papel desta fraternidade nos processos políticos do Brasil. E é interessante porque este é um debate, como o próprio texto diz, já colocado pelos contemporâneos, já colocado a partir logo no processo de independência ou logo na sequência. Então, quando o professor Barata começa o texto dizendo sobre os debates envolvidos em 23 e os maçons e os contrários aos maçons discutindo isso, é um passo importante pensar que a maçonaria vai também exercer alguma influência no processo de montagem desse Estado. E convido vocês... Existem poucos trabalhos sobre o tema, mas há alguma produção já sobre o tema de maçonaria e nos seus muitos momentos da história do Brasil. Principalmente no caso da independência, a sugestão é a tese de doutorado do próprio professor Barata. Espero que você tenha conseguido contribuir, ouvi de vocês a leitura e ao desenvolvimento do tema em sala de aula. Até mais! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí